Porque quando fala da desgraça das minhas expectativas, das minhas ambições... Sim, das suas ambições, sim. Olha, eu vou-lhe só dizer isto. Eu, no período de um ano, vim três vezes ao seu programa. No último programa foi espetacular, divertidíssimo, ficou tudo satisfeito. Eu é que já não fui eleito. E agora? E agora eu pergunto-lhe assim se isto é uma coincidência. Poxa, já. Sabe, é que eu não acredito em superstições, mas acho que você me dá um azar dos diabos. Não me diga. A propósito das minhas ambições, fico esclarecido à origem do problema. Ou seja, por isso, vou deixar... Mas repare, sinceramente, eu nunca pensei que o Sr. Toto perdesse o concurso quem é o comunista mais castiço. Não pensei... O que é que correu mal? O Paulo Raimundo vira mais depressa o penalti na cerveja? Bem, deixe-me lá ver. Eu tenho uma resposta para lhe dar, mas só se me prometeu que não chora. Vou tentar, Sr. Toto. Eu sou a capacidade de encaixe. Primeiro, sabe que o problema das piadas a propósito do secretário-geral do PCP é o problema dos limites do humor. Pois é, certo. Porque há limites mínimos do humor. E o limite mínimo é que as piadas têm que ter piada. E aquilo que você tem dito do secretário-geral do PCP não tem muita piada. O quê? Portanto, o primeiro problema com as piadas do secretário-geral é esse. A segunda é que é mais difícil para sair de ouvir. Mas ainda assim é divino. Para você aguentar como puder aguentar. Eu estou pronto, eu estou pronto. É que o secretário-geral do PCP é um daqueles políticos que o país precisa. É um homem capaz, trabalhador, empenhado e que cumpre as promessas que faz. A última vez que eu cá estive, o chator, todo fanfarrão, disse-me assim. Ah, essas eleições correrem mal. Não se preocupe que aqui o Daniel Oliveira arranja-lhe um emprego na CIC. Não se preocupe que isto está resolvido. Vão dois anos, emprego nem vê-lo. Está a fazer. E mais. Olha, se você começa com essa coisa, fazer promessas e não cumprir, sabe o que é que depois vão dizer? É igual aos outros. Mas claro. Então, veja lá, punha os olhos no Paulo Raimundo que ainda vai aprender coisas que podem fazer de ser uma melhor pessoa. Pronto, vamos, já vi que este assunto inerva, vamos mudar de assunto. O Paulo Raimundo, não, diga-lhe lá, é a última, é a última, mas prometo que é a última, prometo que é a última. Sou Toro, pense comigo. Nas últimas europeias, o PCP nomeou o João Ferreira, o jovem João Ferreira, cabeça de lista para as europeias. Em 2021, apresenta como candidato à presidência da República o jovem João Ferreira, João Ferreira. Em 2022, escolhe para secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Isto não é a mesma coisa que uma senhora namorar com o Brad Pitt, ficar noiva do George Clooney, depois casar com o Mr. Bean. Então diga-me lá uma coisa, você acha que o Mr. Bean é o Piel dos Três? Diga-me, não, mas vai ter que me explicar isso bem. O Chotour está a dizer-me que o Comediante é o Piel dos Três? Eu uso o Piel dos Três? Eu uso o Piel dos Três. Eu uso o Piel dos Três.